Mas porque a gente estava falando desse processo de cura e tal. Enfim, Móvito. Tem sempre uma dor que se esconde entre uma cadeira e outra naquela sala espreita. Há mais de fios de vida e de morte que vivem dentro dos segundos, entre os passos, até o banheiro ou até a sala verde improvisada. Os horizontes são queimaduras de água fervendo, fervendo, fervendo. A água corre dos dois lados, dos olhos ao mesmo tempo. No tempo o aborto é um crime. No tempo o aborto existe, o aborto existe, o aborto existe, o aborto existe, o aborto existe. Os buracos negros são seus. Os buracos brancos são seus. Os buracos, os pedaços, os acertos, os copos quebrados, os cacos de alma. Ela diz que está doendo, 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 doendo. As agulhas ou a residência de estados não definidos ainda não interessa quantas rosas colombianas irão nascer ou quantas palavras existem com mais de sete sílabas. Não importa, não importa o pênulo, nem as revistas, nem o sino da igreja sinalizando um pecado grave. Não tão grave como aqueles dois meninos bolinados pelo padre. Seus pés, seus pés, seus pés, sua mente, seu ventre e dedos livres. Ao resto do chão, ao bordel francês que não existe mais, a música que você quer ouvir. O entre parênteses é outro. Das clínicas e das 7,5 milhões de mulheres clandestinas, do concreto, das despedidas que não irão acontecer. Do corpo inteiro e mais uma parte. No dia seguinte, o imprescindível perdão. O pensar de novo sobre as pedras, sobre torres e muros. Sobre o que existe, sobre uma morte. E agora é só um silêncio. O aborto. Floresceu em seu ventre o sol e a lua, carregava em estantes de amor xícaras, açucaradas, cristal e prato. Perdera-os numa viagem, um sopro de um vento ruim. Um silêncio seco, um jardim de águas duras, que não passam sem esbofetear a cara e machucar a mente. Um feixe de passado, um silêncio louco, um rato. Eu sou um rato. Foi. Tem palavras. Tem palavras. Dá um ar. Toda vez que eu leio. É o buraco, enfim, né? É. Que coisa. Agora, me fez lembrar essa frase também do Lacan, que eu me dico, assim, que a Marguerite Jurrasse, ela escrevia sem saber, o escritor que não sabia sobre o inconsciente dele. Ele sabe como saber, não sabia sobre o inconsciente. E se ela soubesse o que ela escrevia, seria catastrófico. Fala aí, você. Só que você... Encontra a meta do chat. Tota no real, só que a escritora, pelo talento, consegue colocar em palavras algo do inconsciente dela. Ela não sabe o que sabe sobre o inconsciente. Agora, você... Você não trabalhou isso numa análise? Não foi trabalhado esse tema, Cláudia? Porque você tem acesso ao que você está escrevendo? É, então, não foi. Não foi. Não foi. Foi um trabalho bem solitário. Eu acho que por isso que foi tão importante estar ali. E queria muito que tivesse sido publicado. E existem mais dois. Depois vocês podem ter através do livro, enfim. Ah, não tem mais. Eu estou mais... Enfim, vai ter uma nova edição. E mais dois falando. Que daí fala de uma maneira mais leve, né? Mais subjetiva sobre essa questão do amor. Mas não foi tratada. Foi uma coisa muito solitária. E que é muito difícil pra gente, mulher. Entende? É porque é ainda muito... Ainda tem um olhar muito preconceituoso. Muito julgadora. Muita dor. E a gente tem que começar a quebrar essa barreira. Cruzar essa linha. Começar a falar. E que coragem, né? De poder compartilhar isso com a gente. Obrigada, através da gente. Eu que agradeço. Porque realmente a gente sabe que são eventos que marcam o corpo, né? Coragem e força também. Eu estou aqui com a escoragem. E você se surpreendendo? Eu estou noitando. Eu estou noitando. Você se surpreendendo? Você se surpreendendo? Na verdade... Sinceramente, não. Às vezes eu me surpreendo com a forma que eu resolvi colocar. Com o arranjo. Porque quando eu começo, geralmente, tudo vem de uma anotação que eu fiz, de um filme que eu vi, de uma conversa que eu tive. E aí, então, eu volto em casa para trabalhar e tento voltar naquele sentimento que me tomou, né? Uma vontade de querer escrever sobre aquilo. Mas aí, então, eu já meio que sei. Só que, às vezes, eu vou conduzindo ele de uma maneira que eu não imaginava. Por exemplo, esse primeiro livro, ele é muito mais literal. Ele fala sobre os temas, sentimentos, muito mais... Muito mais direcionadas, né? Assim, em tantas camadas. Esse segundo safari, ele vai numa quase abstração. E eu não entendi o porquê que ficou assim, nessa quase abstração. Mas é o retorno que eu tenho tido muito de todas as pessoas. E o meu olhar. Eu não entendi o porquê que eu tenho tido muito de todas as pessoas.